Vocês ainda tão se inscrevendo Eu falei que ia parar com o canal Mas vocês ainda continuam se inscrevendo Vocês não desistiram de mim É, pode ter gente que desistiu e abandonou o canal, né? Abandonou a conta Mas eu não vou desistir de vocês Eu não vou desistir do meu sonho Então eu vou voltar com esse canal Só que ele não vai ter mais sentido nenhum Eu vou postar qualquer coisa Eu vou postar o que me der na telha Porque eu quero me expressar E vocês acreditaram em mim E qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer Quando eu começar o canal de novo? Cortar esse cabelo, porque tá foda, né? Então galera, tô voltando, se preparem